Música Boa noite pessoal, boa noite pra você que está curtindo nossa Operação Mesquita Bom, pra variar, eu sempre gravo aqui essas cabeças na minha casa aqui né Que eu considero assim, aliás eu refiz ela inteira Exatamente porque isso aqui virou praticamente um cenário no bom sentido né Então eu faço questão, eu sempre dividi com vocês Como é que você pode transformar a sua casa num cenário da sua família né Não no meu caso que eu divido com vocês, mas aqui é muito bacana Bom, gente, dando continuidade, olha só Nós vamos mostrar agora pra vocês uma reportagem muito especial que eu fiz em Campinas Pensa numa sucata chamada BIM Vocês não tem ideia o que é isso daí Eu adoro sucatas, eu adoro coisas antigas, eu adoro os museus Vocês vão adorar, dá uma olhadinha E amanhã eu vou exibir também, no programa não de hoje, não de amanhã Tudo isso sendo prensado, é uma coisa muito legal Vale a pena conferir? Com vocês, Operação Mesquita Música Música Ah, senhoras e senhores, boa noite pessoal Boa noite pra você que está em casa, eu estou muito emocionado Ah, gente, esse aqui é um aeroporto maravilhoso Olha que avião maravilhoso, gente Música Música Olha que lindo que está esse avião Gente, eu estou embarcando aqui agora, entendeu? Eu vou pro Catar Música Vou Catar, eu vou pro Catar, eu vou me Catar, velho Dá licença, vou entrar Pai até aqui, pera Cadê o piloto, gente? Cadê o manche? O piloto não vai sentar aqui? Aqui ele tem que sentar Eu tenho que pôr aqui, o piloto tem que ficar aqui, gente Cadê o piloto? Mas pera aí, é só dar uma geralzinha aqui, pelo amor de Deus Pera aí, deixa eu ver Vem aqui Ah, gente do céu, o pneuzinho está aqui Certo, não? Gente, que coisa linda, maravilhosa Tem até aqui, tem que dizer, tem que dizer, a privadinha está aqui também Que merda, hein? Meu Deus do céu O que é isso aqui? Olha só, gente, a pergunta pra vocês Mesquita, onde você está? Claro, eu estou aqui no avião, vou decolar É só dar uma geralzinha aqui, gente Esse avião aqui Olha, está vendo? Tudo lindinho Bom, eu vou contar pra vocês onde é que eu estou Mas antes, deixa eu só mostrar mais um pouquinho aqui Que eu estou começando Ah, aqui para a gente comer, ó Se você quiser comer, ó Você come aqui, ó Aqui vai ter comidinha Olha, está vendo? Opa, aqui é o banheiro Aqui é o banheiro, olha Está vendo? Banheiro, está tudo perfeito aqui, velho É verdade Quer dizer, às vezes não Bom, gente, quer saber onde é que nós estamos? Bora Estrela brasileira No céu azul Iluminando De norte a sul Mensagem de amor e paz Nasceu Jesus Chegou o Natal Papai Noel voando a jato pelo céu Trazendo um Natal De felicidade E um ano novo Cheio de prosperidade Varigui, Varigui, Varigui Ah, gente Cheguei em Dubai Delícia isso aqui Ah, gente Brincadeiras à parte Vocês sabem que eu sou ligado Em coisas antigas, né? Eu vou conversar agora com Com o proprietário Desse lugar que é fantástico aqui Aliás Ele tem 612 anos É isso não? Bin? Bin, né? Eu sou na Bin What? Billy de Bin Jeans Isso Bin tem 70 anos Eu já ouvi falar de você Agora, resumindo Claro que isso aqui Eu não vou mostrar Mas dá um resultado Onde é que nós estamos? O que é isso aqui? Dá uma olhadinha só Isso aqui é uma escolha De materiais ferrosos, né? Metalão, cantoneiro, chapa De sucata De sucata E prensagem de sucata também Nós temos uma prensa Que pega o carro inteiro E prensa E faz aqueles pacotes Uma curiosidade Como é que você Tudo bem que isso aqui Aliás, tem coisas legais Que eu vou ver ali Só uma curiosidade Essas imagens que vocês estão vendo É a imagem dos discos O que é esses discos que você tem? É disco de música De músicos É antigo também, não? É É LP, né? É antigo Eu vou levar lá depois, ó Não quero nem saber Resumindo Antes da gente mostrar O que você tem Que você tem alguns helicópteros E aviões Tudo aqui no fundo, né? Tem Nós estamos com sucata de avião Qual é a história Deste avião aqui? Dá um resumo pra gente aqui Como é que você achou Este avião aqui? Então, este avião vem lá De São José dos Campos Lá Você comprou de quê? Da Varig Da Varig mesmo, né? Que é a faleça, né? Ah E ela foi vendida pra Webjet Que ela pegou dez aviões da Varig Desmontou dois pra tirar peças Ah, entendi E aí a carcaça veio pra nós como sucata Você comprou quando isso? Foi em dois mil Dois mil? Dois mil? Quanto custou isso? Não é caro, né? É muito barato É preço sucata mesmo Dez mil dólares Mais ou menos Bom, vamos dar uma volta por aí, não? Vamos Aliás, isso aqui é aberto ao público? Aberto ao público Então, eu vou dizer pra vocês Nós estamos em Itu, né? Não Não, aqui pertence a Campinas Campinas Estamos em Campinas, é isso? É Aqui está o endereço E o telefone pra você visitar aqui Venha com o seu filho Se você já voou no avião da Varig Dá uma olhadinha Tem gente que vai lembrar esse avião Porque tem até o logotipo do avião O logotipo não Tem, sei lá que é A marca dele A marca e tal Bom, vamos dar uma volta? Vamos Vamos pra cá, pra cá Oh, meus amigos Esse daqui até não é tão velho É 2005 Ah, 2005 Ah, 2005 pra helicóptero Gente, olha que loucura Olha os helicópteros Onde é que você compra esse helicóptero? Esse helicóptero de empresa de táxi aéreo Claro, eu lembrava 2005 já passa de 10 anos E tem empresários que pra alugar o helicóptero Eles exigem Claro Que tem menos de 10 anos E você compra onde esse aqui? Aí vem do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Mas ele vem com motor ou sem motor? Não, ele já vem sem motor Sem motor, né? E sem o trem de pouso também E tá apoiado aqui Só essa parte aqui Olha, eu vou ver o seu... Eu? Olha que ideia Senta que lá vem a história Você que tá em casa aí Se tiver uma fazenda Eu montava isso aqui Pra decoração Não, pra quem for um acharuto O acharuto aí Você pega isso aqui Faz um sistema ali no chão Põe Aí você abre Deixa a porta aberta Aqui é... Porque não dá A porta tá fechada aqui Não dá pra... Não, mas abre Pode abrir Aí Olha aqui, ó Dá uma olhadinha aqui Eu não sabia que tá aberto Você vem aqui, ó E faz um... Põe os bancos Faz um barzinho ali na frente Entendeu? Eu não... Não consigo Gravar muito bem O que você falou Porque você fala de uma maneira burra Gente, o seguinte Ó Essa parte de aviação Você... Não tem muitos aviões Mas o que você tem aqui Você comprou por quê? Esses aqui, por exemplo Todos zoados aqui Esse aqui caiu? Não chegou a cair, não Eles chegam numa época Que precisa de fazer Muita manutenção E fica caro a manutenção Ah, eles liberam Já vende, já Olha, esse aqui tem até O trem de pouso recolhido aí Olha, rapaz O trem de pouso aqui recolhido Tá claro que não Ai, levanta aqui Olha só É, porque a asa Tá virada ao contrário Tá virada ao contrário Então isso aqui Teria que baixar E o... É igual tá aqui, ó Otávio Hã? Igual tá aqui, ó Esse aqui tá já na posição certa Que vai estar lá Olha aqui Mas eu posso falar uma coisa É só dar uma revisãozinha Não dá pra voar com ele É claro Nós estamos fazendo a montagem dele Pra apresentar pros clientes Porque é vendido aqui Pra decoração Ah, mas vamos voar Não, não Só pra decoração, é Mas você vai reformar ele inteiro Vai deixar ele zeradinho Isso, ele fica montadinho Bem no formato dele É, exatamente Você põe aqui, ó Levantou aqui Os flaps, né Aí você tá assim Desce, desce, desce Nossa, que cyber batutinha você é Ó, aqui não dá pra abrir, né Porque dá pra abrir Essa de trás abre Essa aqui abre aqui Essa aqui abre Isso Ó, dá uma olhada aí Dá pra sentar aí, né Tá bonitinho Que ano que é isso aqui? 67? Não, esse daqui Aqui não abre, né Tá do outro lado Ah, é Do outro lado Bom, gostei Você vai arrumar ele? Vai, vai montar ele Promete Mas quando estiver pronto Me liga Ah, sim Porque eu não sei Não, e tem mais lá Que tá montando também, né Ah, tem mais lá então Nossa senhora Não acredito, gente Olha Vem pra cá Qual a história desse avião aqui Por exemplo Então isso aqui vem de uma empresa que faz reforma em avião Ah E ela parou Mas isso aqui é antigo Isso aqui é década do que? É De 70 a 80 Ah Putz, isso aqui eu vou te falar Isso daqui é um Cessna Um Cessna Um 50, né 50, é Vamos pra cá Porque é o seguinte Tem uma coisa que me chama a atenção Ah, tem um helicóptero ali, ó Aquele caiu, né? Esse daí caiu Desculpa 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 Ele fica parado olhando Não faz nada Quer dizer que Mesmo depois de acidentado Ele tá correndo atrás dele Ah, e ele anda Cara, que loucura Mas tá, mas tá Nem ia morrer Graças a Deus Bom, bora Com vocês Aqui da história Eu tô vendo aqui um monte de Coisas antigas também O que é isso aqui? Máquina, equipamento Planer Pistões, né? Mas não funciona mais É tudo antigo, né? Não Então, as empresas grandes Troca por um novo, né? E as empresas que estão começando Compra, reforma Pra começar o seu negócio Dá pra reformar essas? Dá pra reformar Dá pra utilizar Elas param sempre usando Ah, entendi Olha Só tem coisa Só coisas Mas é coisa antigona mesmo, né? Tudo peças É, mas Tem fábrica São prensas, né? Olha isso aqui, gente Isso aqui, pô Isso aqui é novo? O que que eu quero dizer? É, porque a sinox Você tem uma imprensão de novo Mas é tudo usado Ah, tudo novo Mas então Olha Tem mais peças aqui Gente, que loucura Isso aqui também, ó Isso aqui é tudo antigo também Dá cada de 50, hein? Acertei, não? Mais ou menos De 60, 70 Olha só Ah, isso aqui eu queria ter na minha sala Pelo amor de Deus Olha isso aqui, gente De onde que é isso aqui? Você sabe? É o trem de pozo dianteiro do DC-10 Do DC-10 E ali é o traseiro Olha isso aqui, cara Que loucura Putz, isso aqui é uma obra de arte, meu querido Ah, isso aqui é um planador Ah, um planador aqui Eu não tinha visto Tem um planador aqui Tá meio abandonadinho Mas, ó Manda reformar tudo, cara Isso aqui era de que avião? Do DC-10 É aquele lá embaixo ou não? Não, ele já foi vendido Ah, já foi vendido A outra parte Música de suspense Porque agora, gente Aqui, ó Tem um avião aqui da Bianca A gente Esse aqui Como é que é a história desse avião? Como é que ele veio parar aqui? Ah, então É a mesma situação Vai ficando mais velho, né? Vai ser Fica muito caro a manutenção Aham Aí vai desmontando um Pra tirar a peça pra outro É, e vai E aí descarta a fuzilagem Esse aqui é mais um helicóptero também, né? Isso Lá do rio também Lá do rio Aqui nós temos esse avião Esse aqui da Avianca Como é que você trouxe ele pra cá? Só por curiosidade Ah, é só guindaste Pra pôr em carreta, né? Carreta extensiva Quando você comprou isso? Isso aqui foi o... 10 anos Não, isso aqui foi o começo do ano Mas já foi vendido esse daqui Você já vendeu esse aqui? Tá vendido Quem comprou? A pessoa não retirou esse daqui Vai pra Maringá Vai comprou pra fazer o quê? Vai fazer casa pra ele Ah, eu não falei pra vocês? Tico e teco Eu falei isso na casa Ele comprou isso aqui? É Você compra isso e põe na casa, né? O pai Esse daqui é um ATR-72 Ele é a asa alta Aquela asa dele ali, não? Sim Lá é o profundor, a asa Isso aqui também é tudo asa dos aviões É impressionante, cara Ele comprou... Essa asa aqui é desse da Avianca, né? É, essas asas é daquele lá Aquelas asas que estão em pé lá É desse daqui E o cara vai levar as asas também? Tem que levar, é Ele vai montar o avião? Vai montar Peraí, você falou que tem o quê aqui? Eu tenho um outro avião Aqui instalado numa chacra Que eu alugo pra festa É um 727-200 Você tá de brincadeira Mas tá montado? É um avião maior que esse aí Onde tá? Pra 189 passageiros Tá onde esse avião? Aqui do lado Aqui? É Vambora, vambora Vambora que eu quero ver Eu não sabia disso, velho Vambora, vambora Olha aqui o avião aqui, gente Vai que é tua, mesquite Ah, só quero entrar Esse avião é esse? Dona Floripos? Que isso? Dona Floripos é o nome da minha mãe Ah, você põe o nome da sua mãe Nossa senhora O que é isso, minha gente? Olha isso aqui, cara O que é isso aqui? Isso tem que ser um flat Apartamento Você tá de brincadeira Mas você montou ou já era assim? Não, tudo nós quisemos aqui Ah, o capo vem aqui Pode dormir aqui? É, ele aluga 2, 3 dias E tem onde dormir Olha isso aqui, não Eu não acredito Você que montou, não? É, nós que montamos Ah, não, põe ele, pô Vamos pôr ele pra voar mesmo, pô Que ano que é isso aqui? Esse daí, ele é Cinquenta? Cinquenta e sete Aí tem outro avião que nós estamos montando Como se fosse um food truck e avião Olha os carros ali, não caíram, não caíram, né? É, ele tá tentando subir aí Os outros já subiu Tem um carro de polícia ali na frente, cara O que é isso aqui? Pelo amor, é um avião que tem roda Me conta, me conta o que você tá montando aqui? Que avião é esse aqui? Vai ser um... Hã? Vai ser um avião aircraft truck O que é isso? Como se fosse um food truck Pra poder movimentar facilmente A carreta entra embaixo aqui Ah, entendeu? E transporta pra levar Aí você vai fazer aqui o quê? Uma festa, um... O que que é? Isso aí é bom pra vocês mesmo Fazer as filmagens Levar as pessoas, né? É, filmes, né? Então leva lá pra São Paulo Pra onde precisar Bom, você tem aqui ônibus Que eu tô vendo Que você pegou também, né? Tem coisas antigas aqui São carcaças Que vão virar apartamentos também Ah, é? Isso aqui vai virar apartamento E aquilo ali, aquele outro outro? São dois ônibus ali, né? Isso Como se fosse Vai virar apartamento também Apartamento E o que que tem lá embaixo? Lá é o pátio de sucata Pátio de sucata Então tá bom Tá aberto aqui, você viu? Pra entrar? Tá, nós vamos Eu abro ali A gente vai lá Porque o Marcel daqui a pouquinho Eu tô lá dentro A gente vai lá dentro Olha aí, pessoal Estamos aqui no shopping Cidade Jardim São Paulo Mas eu vou dar a dica Pra vocês importante Essas imagens que vocês viram São livros muito especiais São os livros mais lindos Mais charmosos E mais importantes do mundo E aqui nessa loja No shopping Você encontra tudo isso Que vocês vão vendo Já pensou Pra você dar de presente? Pra sua namorada Pra seu namorado Pra seu papai Pra sua mamãe E tem todos os temas aqui Carros de Fórmula 1 Vinhos Charutos Polo Enfim Tem tudo aqui Moto Gente É um presente muito especial Então fica essa dica pra você Você pode entrar em contato Nesse e-mail Manda sua mensagem E aí a gente vai entrar Em contato com você E você vai escolher Qual é o livro Que você vai querer Lembrando a vocês Essa loja Repito Fica nesse shopping Que é sensacional Combinado, pessoal? Ó Esse aqui, por exemplo Do Ayrton Senna É demais Fica a dica pra vocês Combinado? É isso aí, pessoal La Touche de l'arte Pra vocês Vale a pena conferir Música Ok, pessoal Continuamos com a nossa Operação Mesquita Aqui nos maiores cemitérios De avião e de sucata Bom, você que chegou em casa agora Não viu o programa Estamos aqui Essas imagens São imagens aqui De um sucateiro No bom sentido, né? Que é o Mr. Bean Mr. Bean Mr. Bean Que deselegante Vambora, gente Vambora, quer ver? Vem, cara Aê Ó Isso aqui Vamos, né? Ó, por favor Você que é o comandante? Opa Vambora Seja bem-vindo Rapaz, ó Aqui tomar os gorozinhos Aqui é um 727-200 da Fly Ó, tá escrito aqui, ó J-U-B adquirido da linha Arrematada Muito legal Muito legal isso aqui Tem ar-condicionado aqui? Tem, tem Tem ar-condicionado aqui Olha aqui, ó Tudo original aqui Claro que você fez uma montagem, né? É Cara, até interessa isso aqui, né? Quantas pessoas cabiam aqui? Aqui era 189 Mas não tinha primeira classe Tem uma parte de primeira classe lá E aqui com essa configuração Com a mesinha no meio Caiu pra 110 Cacerola E tá lá Dá pra decolar? Ah, isso aqui era primeira classe? Isso é primeira classe Não desce, né? Não, né? Gente, olha como é que era a primeira classe A década de 50 Hoje Ó Você vê Essas imagens que eu tô vendo Essas imagens da primeira classe Dos voos É uma É uma salinha, né? É, pode ver que Inclusive a primeira classe Tem dois lugares No mesmo lugar de três Da econômica Exatamente Então ficava todo mundo aqui Era só quatro lugares, né? E aqui E deitava um pouquinho aqui, né? Só que ela não deita, né? Tá travada, né? Ela tá travada aqui Mas enfim Nossa senhora Olha que coisa mais linda Comandante Pode chegar aqui Senta ali, comandante Opa! Olha aí, rapaz Ó Tudo funcionando aqui Comissário de bordo Aviso o pessoal aí Que já estão prontos pra decolar Que a pé operante Que é a série total Atenção E puxava aqui, né? Piloto, isso Puxa aí Atento, atento Que é série total TKS Estamos aqui Na Mesquita Airlines Estamos aqui preparados Para decolar São Paulo Guarujá Se alguém quisesse Comprar isso aqui Quanto você venderia? Isso daqui é em torno Aí dos Seiscentos, setecentos mil Setecentos mil? É Completo assim Peraí, vou comprar Mentira! Cara, muito legal E tudo aqui Olha, tudo bonitinho Aqui, né? Olha só, gente Uma hora depois Você já pensou De trazer aqui Um comandante Que hoje deve ter Uns oitenta anos De vir aqui Pra conhecer esse avião? Você pensou nisso? Tem várias já Que vieram aqui? Já tivemos várias festas aqui Inclusive tem empresa Que é de escola De aviação Eles vêm aqui Pra utilizar isso Pra escola também Maravilhoso Sensacional Além de ser pra festa também Não, é uma coisa maluca, né? Bom Gente, o seguinte Aliás, precisa trocar Aqui, cara Pegou um rubu aqui, né? Então, é O passeio bateu aqui Nós precisamos trocar Por isso que posamos aqui Só pra fazer essa troca É bom Vamos embora, não? Então, bora, gente Vamos decolar Atento, atento Que é sério total TKS, bora Levanta esse Aí Muito bem E agora, vamos Um, dois E já Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL